Este livro foi gravado pelo Serviço Domiciliar da Fundação Dorina Noil para Cegos. Nome do livro, Os Melhores Contos, autor Lima Barreto. Lido por Anselmo Denófrio, em novembro de 2009. O Cemitério. Pelas ruas de túmulos, fomos calados. Eu olhava vagamente aquela multidão de sepulturas que trepavam, tocavam-se, lutavam por espaço, na estreiteza da vaga e nas encostas das colinas aos lados. Algumas pareciam se olhar com afeto, coçando-se amigavelmente. Em outras, transparecia a repugnância de estarem juntas. Havia solicitações incompreensíveis e também repulsões e antipatias. Havia túmulos arrogantes, imponentes, vaidosos e pobres e humildes. E, em todos, ressumava o esforço extraordinário para escapar ao nivelamento da morte, ao apagamento que ela traz às condições e às fortunas. Amontoavam-se esculturas de mármore, vasos, cruzes e inscrições. Iam além. Erguiam pirâmides de pedra tosca, faziam caramanchés extravagantes, e imaginavam complicações de matos e plantas, coisas brancas e delirantes de um mau gosto que a irritava. As inscrições exuberavam. Longas, cheias de nomes, sobrenomes e datas, não nos traziam a lembrança, nem um nome ilustre sequer. Em vão procurei ler nelas celebridades, notabilidades mortas. Não as encontrei. E, de tal modo, a nossa sociedade nos marca um tão profundo ponto que, até ali, naquele campo de mortos, mudo laboratório de decomposição, tive uma imagem dela, feita inconscientemente de um propósito, firmemente desenhada por aquele acesso de túmulos pobres e ricos, grotescos e nobres, de mármore e pedra, cobrindo vulgaridades iguais umas às outras, por força estranha às suas vontades, a lutar reticência. Fomos indo. A carreta, empunhada pelas mãos profissionais dos empregados, ia dobrando talamedas, tomando ruas, até que chegou à boca do soturno buraco, por onde se via fugir, para sempre, do nosso olhar, a humildade e a tristeza do contínuo da Secretaria dos Cultos. Antes que lá chegássemos, porém, detive-me um pouco em um túmulo de límpidos mármores, ajeitados em capela gótica, com anjos e cruzes que arrematavam pretenciosamente. Nos cantos da lápide, vasos com flores de biscuit, e debaixo de um vidro, a nívea altura da base da capelinha, em meio corpo, o retrato da morta que o túmulo engolira. Como se estivesse na rua do ouvidor, não pude suster um pensamento mau e quase exclamei, Bela Mulher. Estive a ver a fotografia e logo em seguida me veio à mente que aqueles olhos, que aquela boca provocadora de beijos, que aqueles seios túmidos, tentadores de longos contatos carnais, estariam àquela hora reduzidos a uma pasta fedorenta debaixo de uma porção de terra embebida de gordura. Que resultados teve a sua beleza na terra? Que coisas eternas criaram os homens que ela inspirou? Nada, ou talvez outros homens, para morrer e sofrer. Não passou disso, tudo mais se perdeu. Tudo mais não teve existência, nem mesmo para ela e para os seus amados. Foi breve, instantâneo e fugaz. Abalei-me. Eu que dizia a todo mundo que amava a vida, eu que afirmava minha admiração pelas coisas da sociedade, eu, meditar como um cientista profeta hebraico. Era estranho. Remanescente de noções que se me infiltraram e cuja entrada em mim mesmo, eu não percebeira. Quem pode fugir a elas? Continuando a andar, adivinhei as mãos da mulher, de áfanas e de dedos longos. Compus o seu busto ereto e cheio, a cintura, os quadris, o pescoço, esguio em modelado, as espáduas brancas, o rosto sereno e iluminado por um par de olhos indefinidos de tristeza e desejos. Já não era mais o retrato da mulher do túmulo. Era de uma viva que me falava. Com que surpresa verifiquei isso. Pois eu, eu que vivia desde os 16 anos, despreocupadamente, passando pelos meus olhos, na rua do ouvidor, todos os figurinos dos jornais de modas, eu me impressionei por aquela menina do cemitério. Era curioso. E, por mais que procurasse explicar, não pude.